Música Muitos poderosos querem sofrer porque As custas das misérias em nossas vidas Eu só do nosso sonho e medo e boa vida Pra viver a massa como tua Sofrido e oprimida Sofrido e oprimida Na periferia nada mais está correto Se com a rotulação ele deixou em processos Assim é mais fácil pra ninguém raciocinar Há cabis que nem rugam e se pode afinar O autoritarismo e a reflexão Gerando a violência Mortes em vão O autoritarismo e a reflexão Esperando a violência Mortes em vão 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 Você pensa que você não sabe o seu papel Alguém terá você como o exemplo Acho bom você se ligar e ver em outra direção O que está se perdendo? A ideia de tempo é um limpa aberto Basta se parar de não entender a perder Há mais um empate de sua vida Quando ligo não tem você saber A ideia de tempo é um limpa aberto Basta se parar de não entender a perder Há mais um empate de sua vida Quando ligo não tem você saber Basta se parar de não entender a perder O que vivemos na cidade E os homens não estão Preparando a vontade Diga justiça Onde você está Essa coisa é a liberdade Não queremos contar A mente é a pressão A vida é o favor De muitos anos unidos A espera a solução Será um poético Quando mostra a história O Estado não se trova E não é a história Quando será Que todo isso vai mudar Quando é cumprido O Estado E só eles vão se explorar A vida é o que vivemos na cidade Tchau, tchau. O que são os machistas e queridos? Lembra que realmente o sabe? Nossa vida onde está? Será que sua vida dá uma chance pra você? Qual cuida da sua fala? Me deram de fazer? Contribui pro nosso fim Fazer você não perceber Que a melhor chance da sua vida É você não me lembrar de você Contribui pro nosso fim Fazer você não perceber Que é melhor chance da sua vida É você não me lembrar de você Você segue na cana e os caminhos Se fechando a canadinha A batalha que a restaça foi fazendo Eu acredito que quero ter a solução Na primeira chance Só favorece a burguesia E nos explora todo dia Só nos falam demagogia Nós queremos anarquia Só favorece a burguesia E nos explora todo dia Só nos falam demagogia Nós queremos anarquia Então nos falam demagogia E nos falam demagogia Se você não tem uma fruta da pessoa Onde se pega a sua vida pode manter a dor E se você não tem a solução Da primeira chance, não tem nada mais Só com a borracha, não tem dia E não se torna todo dia Só com a borracha, não tem nada mais Nós queremos a garia Só com a borracha, não tem dia E não se torna todo dia Vou acabar com o nosso mundo Só com a borracha, não tem nada mais E só com a borracha, não tem nada mais E só com a borracha, não tem nada mais Não vai se voltar, não ouça o rádio Não, 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 não Eu ando nas ruas, não estou cuidando Não, não, não Não, não Não, não Eu redumi, vocês me darão Record, record E muitas palavras, mas sem palavras Não, não Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Vocês aceitarão uma proposta Para acabar Com a do mundo! Mundo! Não, não! Mundo! Não, não! Mundo! Não, não! Não! Eu resolvi Poder gritarão Agora! Agora! É o tempo de palavras Para tentar nada Não, não! 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 Não! Não, não! 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 Agora nós veremos o que vai acontecer Acorde para a vida, mas vem se aborrecer A vida não é bela, mas vamos aguentar A classe dominante não perde o esperado Nos trata como bichos irracionais Que solução do amado, da vingança Agora nós veremos o que vai acontecer Acorde para a vida, mas vem se aborrecer A vida não é bela, mas vamos aguentar A classe dominante não perde o esperado Nos trata como bichos irracionais Que solução do amado, da vingança Eu quero o banque de são, convarmos o mudar Acabe com orgulho, mas bem-te matizar A dor do coração que é bem-te importar Dinheiro não é tudo pra querer se preocupar O banque de luteo se cura e se pagarão O arrasa do cançador lá vamos nos emocionar Música Nós somos um homem, nós somos um homem Somos um homem Somos um homem Somos um homem Tente quando ele subiu a cena só vem a crescer Fico ao topo, largado, band rock, 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 rock Sempre no ponto de estação, temos uma arma na mão Há daqui ao nosso lembra, não gostamos da gente Somos um homem 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 Somos Banco de Rockets, produzindo uma revolta Somos Banco de Rockets, produzindo uma revolta Somos Banco de Rockets, produzindo uma revolta Hoje é madruguei, para ir trabalhar Mas quando eu cheguei, tive que me mudar Eu me diverti, preparado para o meu trabalho Mas eu refusquei, só quero trabalhar E tudo não tem nada a ver, que a ver não está enganado Só encontrar a vontade, a voz da reflexão Esse é o meu ritual, eu nunca vou mudar Pois assim me sinto bem, não vou me preocupar Ah, 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 ah Eu quero trabalhar Ah, 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 ah Mais impossibilidade Ah, 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 ah Eu quero trabalhar Ah, 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 ah Mais impossibilidade Essa semelhança, é que um amigo meu Não tem nada da vida Ah, ah É igual de maero Olha aí o justiça Calário a ganhar Ele é do dia inteiro Não sei do ele sabe Tudo ele não tem Não vai sofrer o dinheiro Amar Mas esses indecis Eles vão ferrar Ah, 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 ah Eu quero trabalhar Ah, ah, ah Mais impossibilidade Ah, ah, ah